12 horas e 16 minutos voltamos ao vivo no seu programa agora nessa sexta-feira porque ainda tem muita coisa boa por aqui. Olha gente, uma reunião realizada em Brasília entre o TRE e o TSE decidiu os detalhes para a eleição suplementar a governo aqui do Estado. As transferências de títulos eleitorais devem ser feitas até 6 de junho, já o prazo para o lançamento das pré-candidaturas encerra dia 19 desse mês. A reunião serviu para ajustar os detalhes da eleição suplementar. O primeiro turno vai ser no dia 6 de agosto e o segundo, caso necessário, no dia 27. Ainda depende da aprovação da minuta de resolução pelo pleno para que nós possamos divulgar de forma oficial essas datas. Ainda durante a reunião em Brasília, o TRE pediu um valor de 18 milhões e meio para realizar a eleição suplementar aqui no Estado do Amazonas. O valor foi aceito pelo TSE. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral pediu reforço na segurança e apoio técnico para a realização do pleito. Pedimos apoio das Forças Armadas, que aí já vem do convênio deles com o Ministério da Defesa. Pedimos apoio também de servidores da Justiça Eleitoral vinda do TSE ou de outros tribunais para ajudar na força de trabalho durante o pleito. E tudo que nós pedimos, pleiteamos, foi concedido de forma íntegra. Em relação aos eleitores, o período para resolver transferências de títulos termina dia 6 de junho. Já o prazo para o lançamento das pré-candidaturas deve ir até o dia 19 desse mês. A data vai ser confirmada amanhã com a aprovação da resolução pelo pleno do TSE. Apesar disso, já temos o primeiro pré-candidato, é o deputado estadual do PT José Ricardo. Além dele, nomes como do advogado Marcelo Ramos, dos vereadores Marcelo Serafim e Wilker Barreto, e além do ex-governador Amazonino Mendes e do senador Eduardo Braga, são esperados para concorrer ao governo. Para este sociólogo, agora é hora de analisar o melhor governante para o futuro do Amazonas. Então agora o eleitor amazonense, diante da cassação do governador, ele tem a possibilidade de fazer o exercício da análise dos projetos que vão surgir para essa próxima eleição e a partir daí conseguir votar diferente em relação a essa questão histórica. 3307-3951, 3307-3952, esses são os nossos telefones aqui do programa Agora, para você ligar para a gente, deixar a sua sugestão, fazer a sua denúncia, a nossa equipe está ligada, está esperta, para ir lá no seu bairro, mostrar o seu problema, para a gente tentar aí uma solução com as nossas autoridades. Hoje ainda tem muita coisa no programa Agora, tem promoção, tem reverso, Liga para mim, deixa o seu telefone, 3307-3950, esse é o número para você ganhar um super look, né, da reverso. Vamos mostrar agora um atropelamento que teve lá na Ponta Negra. Quem traz os detalhes é a nossa repórter Priscila Mello. É isso mesmo, segundo as testemunhas, o acidente foi por volta das 5h40 da manhã. A vítima foi identificada como Tiago Souza, ele tinha 22 anos. Segundo os amigos do trabalho, ele era vigilante e estava voltando do trabalho. A perícia criminal disse que conversou com a SMTU e a entrada de ônibus nesta rua é regular. O ônibus e a moto vinham na mesma faixa. Pelo que o motorista falou, né, ele disse que ele vinha fazer a curva e o Tiago vinha na mesma direção dele, na mesma faixa. Aí o Tiago, sem perceber, eu não sei, bateu de frente com o ônibus, na porta, de cabeça, na porta do ônibus e depois no muro aqui. Os familiares da vítima vieram ao local para conversar com a perícia para saber o que de fato aconteceu. Priscila Mello para o programa Agora. Muito obrigada, Thay, a nossa repórter Priscila Mello, trazendo as informações. Olha, gente, vamos falar de promoção. Hoje tem Reverso 92, no próximo bloco eu vou ligar para você ao vivo, ainda dá tempo, viu? 3307-3950 é o número para você ligar, deixar o seu telefone para ganhar 100 reais em compras. Lá na Reverso 92, não diga Lô, diga Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Eu estou te esperando aqui no estúdio do programa Agora, mas agora eu volto com a nossa sertaneja aqui para a gente falar um pouco mais dos contatos. Júlia Carvalho, como é que estão aí os shows, os contatos com o pessoal e mais uma palhinha para os nossos espectadores, é claro. Então, essa semana, esse final de semana, eu vou ter show amanhã, sábado, meio-dia, na Lopiano Pizza, aqui na Majora Gabriel, que é uma feijoada de um amigo Serginho Queiroz. Bem pertinho aqui. Vamos lá. E à noite eu vou estar no Oshibá e Petiscos Nordestinos, que fica ali na Rua Santa Helena, no Adrianópolis. É uma casa nordestina também muito legal, a partir das 21 horas eu estarei lá fazendo sertanejo. E as minhas redes sociais, né? Júlia Carvalho Oficial no Instagram e no Facebook. Lá eu divulgo sempre a minha agenda de shows, fotos, matérias, vídeos, né? Que o pessoal gosta muito de assistir e compartilhar. Queria deixar o meu agradecimento à minha patrocinadora, que me veste, Tamara Tadelli. Segue lá no Instagram também, a roupa Tamara Tadelli. Uns looks maravilhosos, maravilhosos. Os meus amigos, os meus amigos, né, de uma associação de músicos que eu estou à frente, chama Música no Amazonas. Eles com certeza estão assistindo. Legal, um beijão pra você. Alguns até já devem ter passado por aqui. Tá? E eu acho que é isso. Estão falando de sertanejo? Ah, deixa eu contar uma novidade que eu lembrei. Posso? Ah, eu vim e esqueci de falar. Tô gravando um CD. Opa! É o meu segundo CD, mas o meu primeiro CD é mais voltado pra MPB. Só quero saber se você vai vir lançar aqui no programa agora. Venho, com certeza. Um CD só de sertanejo. Tá combinado? Venho, sim. Já tá combinadíssimo pra gente vir lançar aqui. Então, em breve, CD Júlia Carvalho só de sertanejo. Ouvir muito modão em casa. Bora de sertanejo, que já fez sua feira, Júlia. É agora. E ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja. Mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se vem que não é culpa dela se o dedo dela não curte aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai estar sozinha. Mas dessa vez não vai estar sozinha porque toda loura tem sua morena. E fazer ela de namorada. E fazer ela de namorada. E fazer ela de namorada. Que é só uma boa調査inha, mas ela não vai ter. E fazer ela de namorado. E fazer ela de namorada. E fazer ela de namorada. Mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança